Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Bem-vindo mais uma vez ao canal. Bom demais recebê-lo aqui hoje. Galera, é o seguinte, antes de qualquer coisa, né? Feliz Natal, que Deus abençoe você, sua família, muitas bênçãos e muita paz. Ontem nós reagimos aí a algum gameplay, né? De Where Winds Meet, né? E vocês comentaram bastante sobre Rise of Ronin, né? A ascensão do Ronin, jogo exclusivo de Playstation que vai estar chegando aí pela Team Ninja no próximo ano. E eu não tinha me aprofundado ainda nesse game. Sabia que ele existia, claro, mas não tinha, né? Falei, quer saber, mano? Vamos dar uma olhada, vamos reagir aos novos conteúdos, ver quanto custa, dar uma olhada em algumas artes, algumas coisas, ver do que se trata e comentar um pouquinho aqui, né? Aparentemente, esse game, ele vai ser, eu acho que o game mais ousado da Team Ninja até agora, né? E muitas coisas nele me chamam a atenção e a gente vai conversando sobre isso durante o vídeo, beleza? Então vamos ver aqui o trailer, né? Mais recente, que é o trailer de pré-order do jogo, beleza? Bora lá. Vou colocar aqui, eu acho que já tá alto o suficiente, bora. E é dito que o tempo marcha para o chão de uma drum. Um momento que se torna como um tempo de vida para aqueles que se encaixam em seu ritmo morto. E um tempo de vida pode passar no blinko de um olho, para qualquer pessoa que abraça o fim de sua tristeza. A única coisa que sabemos para certeza é que o tempo marcha para o próximo. Mesmo se estivéssemos, ainda somos um. Sem hesitação. Sem remorso. Se a drum drives the rhythm, então a river directs the flow. Vamos fazer isso, juntos. Desculpa. Quanto montanhas você deve para ajudar... ... para alterar o rio. Desculpa. Vamos não esquecer o medo do Mostra, e de todas as suplicidades que trará. Desculpa. As the smoke rises, so shall we. Rumores, a veiled wretch will sacrifice their partner for duty. So which of you will do the deed? Rumores, a veiled wretch will sacrifice their partner for duty. Cara, realmente esse jogo, ao meu ver, tem tanto potencial quanto o Nioh, o primeiro, que na minha opinião é o melhor trabalho, pelo menos é o trabalho que eu mais gosto, da Team Ninja, né? A Team Ninja, ela fez Nioh, ela fez Rulong, ela fez... Eu acho que, se eu não me engano, a Team Ninja é do Ninja Gaiden também, né? E já dá pra ver a identidade da Team Ninja aqui no golpe dos personagens e tal. Mas esse jogo, ele tem uma vantagem, cara, que eu acredito que é... Como é que eu vou falar? Acima dos outros, saca? Aparentemente, ele vai ter um enredo mais pesado, né? Vai ter um foco narrativo mais pesado que os últimos jogos. Vai ser menos focado em folclore, né? E mais focado em algo real, pé no chão. Eu não li nada ainda sobre o jogo, a gente vai ler juntos aqui. Mas pelo que eu entendi, ele aborda aí aquele período em que as armas de fogo começaram a chegar no Japão, né? A gente vê aqui, pela primeira... Olha aí, mano. Pela primeira vez, a gente vai usar armas de fogo. Olha aí. O cara tá usando uma arma em... Como é que fala, mano? Embebecida ali de fogo e tal. Mas não é um poder como nós temos em Nioh e tal, o Long e tal. Aparentemente, você viu? O cara tá com bagulho de fogo, aí o fogo pegou na espada. Então, assim, eu acho que é uma história mais pé no chão. Ouso dizer que é uma história real, pelo menos em acontecimentos reais. Provavelmente com personagens também reais, porque eles retratam... Já em Nioh, a gente vê muitos personagens que realmente existiram, só que moldado ao folclore ali, dos yokai e tal. Mas aqui, eu acho que vai ser uma pegada mesmo mais pé no chão. E isso me chama a atenção. Outra coisa que eu acredito que esse jogo aqui vai tá à frente e vai ser parecido com o Nioh 1. E... Putz, mano. Não é que eu não gostei de Nioh 2 e não gostei de Rolong. Não é isso, mas o Nioh 1 me chamou muita atenção porque tinha um personagem fixo, tá ligado? Tinha um personagem canônico fixo onde o jogo contava a história do cara, né? Do William lá, se eu não me engano, o nome do cara. E aqui, tudo indica que nós teremos personagem fixo. Não vai ser o jogo que você vai montar o seu boneco, tá ligado? Nada contra quem gosta. Mas eu gosto de jogos narrativos com personagens canônicos que a gente pode se identificar e ver o crescimento, o amadurecimento durante a história, entre outras coisas, né? Então, esse jogo aqui já me chama a atenção pelas cenas que a gente vê aqui. É ele e mais uma pessoa. Eu acho que vão ser os dois centros da história, né? Eu acho que são dois rapazes, né? Acredito, sim. E detalhe, se eu não estiver enganado, esse jogo vai ser o primeiro jogo de mundo aberto. O primeiro jogo de mundo aberto da Team Ninja. Porque até então, a gente tem jogos com eles ali bem lineares, né? De lugares onde a gente pode ir e tal, pá. E esse aqui, pelo que eu estou vendo, ele é o auge do que os caras já fizeram. Eu estou bem curioso, cara. Eu estou bem curioso. Vamos aprender um pouquinho sobre o game? Vamos dar uma olhadinha? Lembrando que o jogo chega dia 22, tá? Dia 22 de março. Então, está logo aí. Está chegando aí. E ele já está à venda, tanto na PSN, beleza? Ele já está na PSN sendo vendido por 350 conto, tá ligado? A edição padrão. Depois a gente vai ver. Eu acho que tem outra edição também. E já tem também na Amazon, galera. Tem na Amazon também, pelo mesmo valor. Para quem gosta de versões físicas e tal. Inclusive, se você tiver interesse de comprar na Amazon, compre com o link do canal para poder nos auxiliar também. Eu vou deixar no comentário fixado o link do canal para você comprar na Amazon por esse valor, já fazer a sua pré-venda aí. Se você fizer a pré-venda... Vamos lá, aqui primeiro. O item de pré-venda, né? Se você comprar o bônus, chega um traje Iga Ninja e uma arma Iga Ninja. Ah, tem mais coisas aqui também, ó. Uma Katana, uma Nagnata. Deixa eu ver o que mais. Katana e Katana. Olha, são mimos, né? São bônus que você ganha se você fizer a pré-compra do jogo, independente da versão. E eu achei bem interessante o traje, né? Realmente parece um ninja e tal. Lembra até Ninja Gaiden esse capacete aqui, não lembra não? Olha aí, dá um zoom aí. Sei lá, dá uma pausa aí. Lembra, né? Lembra bastante. Se você comprar a versão Deluxe, aí a versão Deluxe vai trazer todos esses mimos de pré-venda. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui, ó, pra vocês verem. Todos os mimos de pré-venda que tá aqui. A minha foto tá atrapalhando, mas vocês já viram quais são, né? E os mimos exclusivos da versão Deluxe é um traje Samurai. Olha que louco esse traje. É bem... é total o traje que a gente usa em Ghost of Tsushima, né? Um doce, né? E a gente tem aqui também o japonês formal. Que eu acho que já são soldados ali, com uma espada diferente, que não é a katana. E usa armas de fogo também. Legal. Um bastão ninja. Espadas. O artbook do game. Um artbook digital. Eu adoro esse tipo de coisa. E a trilha sonora digital também. Legal. E olha aqui. A capa... Vocês estão vendo aqui, ó. A capa da versão... Da Deluxe, né? Ela demorra... Fortifica o que a gente falou ali. Que aparentemente é a história de duas pessoas, né? Que como nós vimos no trailer ali, se conhecem desde pequenos. Vamos ver se fala mais sobre isso aqui na Playstation. Deixa eu baixar aqui. Tem algumas... A gente já vê aqui as artes. Mas vamos lá. Embarque em uma jornada épica pelo Japão do século... Esse aqui é o século XIX. Certo? Acho que é isso aí. Século XIX. Neste RPG de ação de mundo aberto com foco em combate da Team Ninja. O estúdio veterano responsável por Nioh e Ninja Gaiden. É isso aí, Ninja Gaiden. Japão. 1863. Após três séculos de tirania do Shogunato Tokugawa, os navios negros do Ocidente avançam sobre as fronteiras japonesas, deixando o país em tumulto. Em meio ao caos e guerra, doenças e agitação política, um guerreiro anônimo molda seu próprio destino, tendo em jogo o futuro do próprio Japão. Então... Deixa eu ver. Ah, aqui são imagens. Deixa eu ver se aumenta pra gente ver. Mano, olha isso, cara. Bonito, né? Muito bonito. Então, realmente, marca essa passagem inicial da galera do Ocidente chegando ao Japão. E trazendo os costumes também, né? Todo aquele lance lá de abolir espadas, provavelmente, em algum momento deve ser abordado. Olha que cenário lindo, cara. Vamos ver aqui. Tem mais um, se eu não estiver enganado. Aqui. E nós vamos usar armas de fogo também. Olha aqui o revolvão, ó. Que doideira, mano. Eu não sei. Eu posso estar louco. Ou realmente esquecido. Ou também, né? Não joguei, mas comentem aí. Vocês se lembram de algum jogo japonês que aborda esse período onde o personagem pode utilizar arma de fogo e as katanas, né? Eu não me lembro, cara. Isso é muito legal. Isso é muito legal de ter, né? Agora. Ó, vamos lá. Molde uma história. Olha, como um samurai sem mestre, né? Ronin. Seu destino está em suas mãos. Veja a história se desenrolar de maneiras diferentes. Dependendo da... Olha isso, cara. Olha que legal. Realmente é RPGzão mesmo. Porque RPG que é RPG permite o jogador moldar a sua história. E olha só. Veja a história se desenrolar de maneiras diferentes. Dependendo das escolhas... Olha aí. Dependendo das escolhas que fizeram e dos personagens a qual você se junta no caminho. Encare decisões cruciais em suas missões, como a de assassinar ou proteger figuras-chave. E com isso, determinar o curso da história através de um sofisticado sistema de múltiplas possibilidades. Ô, mano. Que animal, velho. Que animal. Então, o fator replay desse game já se mostra super interessante. Porque, sem dúvida, você vai jogar mais vezes pra ver outros finais. Ou outro... Como a gente viu aqui. Outros desenrolar, né? Eu posso jogar na primeira vez. E, sei lá, mano. Na primeira decisão, matar um personagem X. Porque eu não gostei dele e tal. E, na segunda run, deixar ele vivo. E aí, descobrir o quão importante seria ter deixado ele vivo na primeira run. Esse tipo de coisa me cativa. E eu acho incrível. Olha aí. Explore um mundo autêntico. O período Bakumatsu preconiza o fim do shogunato. Quando uma nova era se inicia. E o Oriente e o Ocidente se chocam. Vivencie essa revolução cultural em um mundo aberto. No qual você conhecerá figuras importantes. Olha aí. Que determinarão o curso da história e os cidadãos comuns procurando uma luz em meio à escuridão. Então, aqui a gente já tem a confirmação mesmo que é mundo aberto. E que nós temos figuras importantes. Acredito eu. Da história real desse período Bakumatsu. Entra em combate imersivo e acessível. Dos veteranos desenvolvedores de Nioh e Ninja Gaiden. A ascensão do Ronin oferece um combate altamente imersivo. Mas também acessível com diferentes camadas de complexibilidade adequadas a qualquer estilo de jogo. Enfrente seus inimigos com uma gama de armas de combate corpo a corpo. Ou ataque a distância usando armas de fogo autênticas da época. E detalhe. Uma coisa que já foi confirmado galera. É que esse jogo vai ser o primeiro jogo da Team Ninja que vai ter níveis de dificuldade. Lembra que a galera sempre tem essa polêmica quando sai um Souls-like. A galera comentando que o jogo é muito difícil. O jogo é inacessível. E aqui já foi confirmado que teremos níveis diferentes de dificuldade. Para que todo mundo possa entrar, experimentar. E com certeza isso vai trazer gente que é fora da bolha para dentro do game. Isso é muito interessante. Eu gostei disso. Há perguntas frequentes? Ascensão é um exclusivo de Playstation 5? Sim. Então não tem para Playstation 4 galera. A Ascensão do Ronin é um jogo feito exclusivamente para Playstation 5. Vai estar disponível para Playstation 4? Não. É um jogo de mundo aberto? Sim. É cara. Já dá para a gente ter uma ideia aqui mais ou menos. E tem uma coisa que eu vi cara, que eu achei muito, muito, muito bacana. Que durante o combate aqui, né? Que nós vimos. Ou melhor, exploração. Isso aqui ó. Você usa um aparato a la Ezio de Assassin's Creed 2. Para se locomover e também para atacar e matar os inimigos na furtividade. Olha isso que louco, mano. O cara veio, desarmou, caiu e assassinou. Muito, muito, muito bom. Galera, eu não vou mentir para vocês não, cara. Eu não tinha me aprofundado nesse game, mas agora eu estou muito interessado. Principalmente por entender, né? Por saber que é um jogo com foco narrativo grande. Em acontecimentos reais. Coisas que aconteceram. Com personagens reais. Embora o nosso personagem, eu acredito que seja fictício. Muitos personagens reais da época estarão disponíveis. Mundo aberto. Combate gostoso. Arma de fogo e arma branca. E gráficos muito bonitos, né? A Team Ninja está fazendo um trabalho excelente. Já era. Hypei. E você? Vai jogar a ascensão do Ronin ou não? Link para compra novamente, caso você queira edição física, está aqui embaixo, tá bom? Beijo no seu coração. Feliz Natal. Sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.